Olá galera, espinense, eu queria mostrar pra vocês, espinense né, eu queria mostrar pra vocês manobres radicais especial pra vocês e que nunca vocês podem se esquecer, acesse o meu canal hein, porque esse vídeo que eu tô fazendo é tudo pra vocês, eu não tô traindo esse canal aqui, que tem dois da gente aí seguindo né, pra outras pessoas, só é você mesmo aí que tão me seguindo aí, me escrevendo aí né, se inscrevendo, que tão de boa aí, certo? Então primeiramente eu queria mostrar 5 manobras radicais, 5 não, 4, 1ª e 4ª última, certo? Primeiramente é esse, você segura aqui e solta, 2ª, e a 3ª, você pega, roda, roda, e passa pro outro dedo, roda e passa pro outro dedo, Roda e passa pro outro dedo Roda e passa pro outro dedo Roda e passa pro outro dedo Ó, eu tô errando direto Roda e passa pro outro dedo, é difícil Passa pro outro dedo, consegui agora E a outra é assim Você roda E muda de dedo, certo? Aí, consegui Vem se eu consigo levantar Consegui Mas eu tenho que lembrar muito Então galera Será isso daí mesmo E tchau, tchau Povo brasileiro E esse é o meu primeiro vídeo do meu canal Respira e manobras Então Tchau, tchau Depois eu vou trazer com LED Depois da festa de São Francisco, né? Então Curta Comente E Partilha Para as outras pessoas, certo? Faz esse canal crescer E bota aí Eu queria aí Um milhão de like aí Que vocês guardassem E eu vou mandar Tudo aqui Pra vocês, certo? Tchau, tchau E Vamos nós Tchau, tchau 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 Tchau